Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago uma receita completamente diferente. Tinha alguns bifes de peru para preparar e para não estar sempre a fazer da mesma maneira quis criar uma nova forma de os fazer e de os preparar. E o que é que eu arranjei? Ora muito bem, a receita que vocês vão ver já de seguida. Comecei a receita de hoje por cortar um bifo de peru em pequenas tiras de aproximadamente 5 centímetros. Quando a água forveu, coloquei azeite e um pouco de sal e coloquei o esparaguete. Quando o esparaguete cozeu, coloquei um outro tacho com azeite e uma cebola picada para fazer um refogado e as tiras da carne anteriormente cortada. Temperei com um pouco de pimenta preta moída e sal. E mexi. Depois coloquei um pouco de pimentão doce e um pouco mais de pimenta preta. E continuei a envolver tudo muito bem. Depois coloquei cerca de duas colheres de sopa de mostarda e envolvi-a junto com a carne. Depois coloquei cerca de 200 ml de natas para a culinária e envolvi-a com a carne. Depois coloquei duas colheres de sopa de polpa de tomate e deixei ferver. Quando ferveu, coloquei cerca de quatro fatias de queijo cortadas para dentro do preparado. O queijo pode ser aquilo que tiverem em casa ou o que seja do vosso maior agrado. Neste caso, pois é um queijo flamengo. O comum. Por fim, adicionei a esparaguete ao preparado feito anteriormente e envolvi tudo muito bem. Por fim, é só apertarem na quantidade que vocês desejarem. E pronto, maltei este seu vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem, dêem like e continuem a dar sugestões aqui na caixa de comentários. Que eu vou continuar a ler para trazer novos vídeos e de novas formas. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.